Bom dia a todos. 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 Eduardo Corsino Freire, coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente Inifriocruz. Doutora Marília Santini, vice-diretora de Qualidade e Informação do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Fiocruz. Convidamos ainda Carlos Maciel, diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Fernandes Figueira Fiocruz. Com a palavra, Eduardo Corsino, coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente Inifriocruz. Doutor Valcler Rangel Fernandes, médico-sanitarista, vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção à Saúde da Fiocruz. Bom dia a todos. Estou muito feliz por começarmos hoje esses dois dias aí de discussões sobre segurança do paciente. Eu já venho nessa discussão já há algum tempo, eu tenho aí mais de 10 anos à frente das atividades com segurança do paciente e espero que vocês gostem do que nós trouxemos esse ano para vocês. Esse seminário foi pensado para ser uma troca de experiências entre as unidades hospitalares, não só aqui da Câmara Técnica, mas também com os hospitais do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro, que nós convidamos. E espero que vocês aproveitem bem esses dois dias de evento. Muito obrigado. Bom dia a todos, bem-vindos. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que nós no INE, não só a direção, mas toda a comunidade, temos muito orgulho do trabalho do Núcleo de Segurança do Paciente, que hoje é composto fixamente por três pessoas, o Corsino, a Elisa e a Sheila, mas na verdade por praticamente todas as pessoas envolvidas no cuidado no INE. Eles conseguiram trazer praticamente todos os setores para sensibilizar para esse trabalho. Não só os clássicos, sei lá, médicos, enfermários, profissionais de saúde, mas informática, hotelaria, limpeza. Hoje isso é uma realidade grande para a gente, na nossa unidade. E o que vocês vão ver aqui é uma parte do trabalho deles que é voltada para a integração com outras unidades da Fiocruz e outros hospitais. E a gente vai tentar também nesses dois dias discutir com vocês um pouquinho da nossa experiência interna. Então, como a gente está conseguindo progredir com todas as dificuldades e orçamentárias dos últimos tempos, mas usando bastante criatividade e empenho. Então, obrigada pela presença de todos e espero que esse seminário seja bem produtivo para todos nós. E é isso. Bom, muito bom dia a todos e a todos. Quero saudar aqui o meu companheiro Valcler. É, sim, é gostoso assim, não? Um sala de visitas com um monte de gente assistindo a gente, é interessante. Conceito, parabéns pela iniciativa, parabenizar você, Carlos Renato, pelo IFF, por metando todo o meu pessoal do IFF, por metando todo o pessoal do INE, e todas as pessoas que cooperaram com esse evento. Marília, saudar você também, companheira de INE. E é muito bom a gente estar aqui, por enquanto estamos aqui, IFF e INE, é a minha presidência, mas IFF e INE. Isso aí é muito importante para mostrar que a gente compartilha em vários momentos dessa nossa união que vai se dar daqui a alguns anos, que ainda está demorando um pouquinho, mas que ainda vai acontecer quando nós formos compartilhar o mesmo espaço. Isso ainda vai acontecer, podem ter certeza que sim. Está demorando um pouquinho, mas vai acontecer, não é, Valcler. Mas isso é muito bom para a gente ver, a gente, né, juntos, né, trabalhando. E é muito bom a gente ver outras unidades da Fiocruz e outras instituições do Rio de Janeiro. Nós, como Instituto Nacional, nós fomos alçados a essa condição em 2010, 2010, né, temos que mostrar por que que nós somos, através de uma portaria, que portaria não significa nada, né, nós temos que demonstrar que realmente merecemos esse título de Instituto Nacional. E esse é um evento que pode nos levar por esse caminho. Não é longar, não, acho que nós temos que ouvir mais o que está para apresentar, ouvir as pessoas de fora, o que temos para apresentar. Segurança do paciente é uma coisa muito séria, é uma coisa que não se brinca efetivamente, e nós temos muito para fazer efetivamente. Realmente, nós estamos, acho que ainda engatinhando. Evento adverso é todo dia. Todo dia nós temos evento adverso dentro das nossas instituições de saúde. não pode ser escondido, tem que ser realmente, tem que ser divulgado. E nós temos que lutar para que isso diminua efetivamente, e só com o trabalho de nós todos, nós vamos conseguir fazer esse tipo de trabalho, tá. Então, parabéns a todos e criamos um belo dois dias de trabalho aqui com vocês. Parabéns a todos, hein. Obrigado, Cacá. Bom dia, Eduardo, Marília, Cacá. Bom dia a todas. Tem muita, eu comentava aqui, né, que um auditório é bastante feminino, né, então estamos aqui em total minoria aqui no auditório, isso é muito bom. Acho que as colegas e colegas que estão aqui, eu acho que podem, já percebem um pouco, até por estarem aqui, já percebem um pouco de qual a importância dessa discussão para nós. Eu acho que a nossa cerimônia lista aqui no início, ao apresentar aqui o seminário, colocou algumas informações de fundamental importância para a gente entender essa questão da qualidade do cuidado e dos cuidados e da segurança do paciente como uma questão central para o sistema de saúde. Eu diria mais central ainda para o sistema único de saúde. Quando nós olhamos para o SUS e vemos todas, e acho que isso é uma certa mensagem que eu colocaria aqui como uma mensagem de alerta, mas com todas as dificuldades que a gente tem no sistema de saúde, quanto mais dificuldades a gente tem, e nós estamos considerando, nós estamos passando por um momento muito crítico para o sistema único de saúde, para as políticas públicas brasileiras, não há uma situação tranquila. Agora, efetivamente, a nossa responsabilidade enquanto profissional de saúde, ela aumenta nessa hora. Porque, independente se tem recurso, se não tem recurso, se tem estrutura, se não tem estrutura, o nosso objetivo de ofertar uma atenção de qualidade, ofertar uma atenção segura, que eu diria que é um atributo desses que muitas vezes é esquecido, ele fica subliminar, e no mundo inteiro essa questão da segurança é uma questão que tem sido colocada no outro plano, nossa situação, ela precisa passar sempre por uma reflexão de cada vez maior alerta, nesse sentido. Quer dizer, a crise para nós, ela tem que ser um combustível, um alimento, para aumentar a nossa capacidade de intervenção nessa área. Ela não pode ser algo que deixe a gente na dúvida. Ou seja, temos problemas? Mais segurança, mais atenção, mais verificação, mais sistemas de comunicação, mais pesquisa, ou seja, mais isso tudo que a segurança, que a qualidade do cuidado e a segurança requer, precisa ter. Então, eu diria que esse momento, para nós, ele é bastante importante. E nesses dois dias, e aí eu quero aqui abrir um parênteses, mas talvez seja a parte mais importante dessa fala de abertura aqui, agradecer muito a equipe aqui do Instituto Nacional de Infectologia, vou personalizar aqui nas pessoas de Eduardo e de Elisa, por essa oportunidade aqui da presidência poder fazer essa discussão, agradecer muito a equipe do IFF, que tem acompanhado também toda essa discussão, e agradecer a minha equipe também, o Zé Augusto, a Rita, a Tânia, que tem acompanhado esse processo, e, de algum modo, tem nos provocado a trazer a questão da qualidade do cuidado, da segurança dos pacientes para um âmbito de institucionalidade que seja estimulante para nós, para atingir uma questão fundamental, que é uma cultura organizacional nossa, voltada para a questão da qualidade do cuidado e da segurança. Ou seja, não há mudança nessa área, se não houver envolvimento das equipes, não há mudança nessa área, se a gente não fizer uma mudança cultural. E a nossa instituição, ela, permanentemente, nos seus espaços de seminários, nos seus espaços democráticos, nos seus espaços de discussão, tem tentado fazer essas mudanças culturais. E eu diria que essa mudança cultural da questão da segurança do paciente, eu acho que ela é uma, para o serviço, eu diria que hoje, certamente, é uma das mais fundamentais no Brasil e no mundo. Não é à toa que o Ministério soltou diretivas para isso, criou políticas de segurança para isso, ou seja, e a gente tem tentado, de algum modo, como uma instituição do Ministério e do Sistema Único de Saúde, fazer com que isso se dê na prática. Então, eu agradeço demais vocês por estimular a gente a estar nessa parceria. Agradeço muito ao pessoal do Proqualis, que também está aqui conosco, que tem acompanhado o processo todo, que junta aí também ICICT e ENSP, numa discussão também muito mais voltada, obviamente, para pesquisa, para o ensino nessa área, mas a gente vai poder observar isso aqui na discussão. Então, aproveitem muito esse seminário e, mais uma vez, eu coloco aqui a presidência da Feu Cruz à disposição de todos vocês, para que a gente possa avançar nessa política interna da instituição e avançar nas parcerias que a gente tem aqui com as unidades federais, unidades estaduais, municipais, não só aqui no Rio, mas também no país como um todo, junto às nossas unidades regionais. Bom seminário a todos, bom dia. Ah, e desculpa, eu tenho só um recado para dar que eu estava esquecendo aqui. No dia 30, eu ia falar isso aqui no início, mas é até bom falar no final também. No dia 30, nós faremos aqui no Museu da Vida uma sessão aberta do Conselho Deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz, às 9 horas de amanhã. Às 9 e meia da manhã. Essa sessão aberta vai discutir os impactos da proposta de emenda constitucional 241, que está em tramitação no Congresso Nacional e que determina a paralisação do crescimento do gasto público em políticas públicas de uma forma geral. Nós estamos considerando isso uma medida que está em discussão no Congresso e foi proposta pelo governo uma medida contrária ao interesse da população e nós vamos apresentar aqui um documento da Fiocruz que mostra os impactos dessa medida na área de saúde e especificamente para a saúde humana. Então, eu quero convidar todos vocês, nós já convidamos o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o presidente da Ampasa, que é a associação do Ministério Público, que já entrou com a ação contrária a essa medida, a essa PEC 241, e também a presidência da Academia Brasileira de Ciências, porque também a ciência e tecnologia está sendo fortemente atingida. Ou seja, crescimento zero de gasto público é um absurdo, é como se a gente tivesse também que pedir para as pessoas pararem de nascer, pararem de envelhecer, pararem de prestar serviços e isso não tem como passar na cabeça de alguém razoável e só, na verdade, interessa aos grandes interesses, aos grandes grupos econômicos que precisam receber juros de pagamento de dívida. Então, convido todos vocês, dia 30, estarem aqui no auditório ou acompanharem pela internet essa discussão. Então, bom, dia 30 está aí, hoje e amanhã participem muito do seminário, olhem a exposição e vamos adiante, porque tem muita coisa para a gente fazer nessa área e a nossa tarefa é bastante árdua e complexa nesse sentido. Obrigado aí pela presença e vamos adiante. Vamos novamente a palavra a Eduardo Corsino Freire, coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente Iri Fiocruz, para o encerramento da solenidade de abertura. Bem, gente, como eu falei, eu agradeço novamente a presença de todos, espero que não só aqui nas palestras, não só nos vídeos que estão sendo disponibilizados, mas também nos estandes de exposição, que vocês consigam ter o máximo de informações e trocas de experiência possíveis. Nós temos alguns expositores que vieram nos trazer algumas novidades para a incorporação na segurança do paciente, por isso esse tema desse ano, relacionado com a inovação, inovar para a segurança do paciente, foi o que nós pensamos esse ano, porque a gente tem visto, quem está há um tempo trabalhando, quem está na assistência principalmente, diretamente com o paciente, percebe muito que por diversas vezes a gente tenta fazer melhor e a gente continua tendo os eventos acontecendo e aí precisa a gente parar um pouquinho e repensar que forma nós estamos fazendo para evitar que isso aconteça, que isso se repita. Então, essa é a ideia desse seminário, é de se pensar de forma inovadora, como a gente precisa inovar para realmente conseguir diminuir ou minimizar os diversos eventos que vêm ocorrendo nas unidades de saúde brasileiras. Então, eu espero que a gente consiga trazer alguma dessas ideias para vocês e que vocês consigam também trazer para nós as perguntas vão estar abertas o tempo inteiro, o diálogo com a plateia vai estar aberto o tempo inteiro. Então, eu espero que essa troca se dê e a gente consiga levar para as nossas unidades de saúde ideias novas e de melhorias na qualidade e na segurança do paciente. Muito obrigado. Agradecemos a presença dos nossos convidados da mesa de abertura, Eduardo Porcino Freire, coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente, INIFEU Cruz, doutor Valcler Rangel Fernandes, médico-sanitarista, vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, Fiocruz, e doutora Marília Santini, vice-diretora de Qualidade e Informação do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, Fiocruz, e Carlos Maciel, diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Fernandes Figueira, Fiocruz. Muito obrigada. Doutor Valcler, se o senhor quiser permanecer. Dando continuidade à programação do segundo seminário de segurança do paciente, daremos início à mesa redonda desafios para a formação de comitê assessor de qualidade e segurança do paciente da Fiocruz. Esta mesa será coordenada pelo doutor Valcler Angel Fernandes, vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção e Promoção à Saúde da Fiocruz. Convidamos para compor a mesa redonda Lenice Costa Reis, Departamento de Administração e Planejamento em Saúde em Espifio Cruz. Convidamos ainda a Adriana Teixeira Reis, Instituto Nacional da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Fernandes Figueira. Convidamos ainda a doutora Maria de Lourdes Moura, assessora técnica científica do Proqualis. Convidamos ainda Eduardo Corsino Freire, coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente, Ine Fiocruz. Gente, então, nós pretendemos aqui com essa mesa hoje abrir a discussão de uma maneira mais geral. A gente, infelizmente, deu pouco tempo as pessoas falarem, mas a gente, obviamente, vai ter uma flexibilidade para que todos se sintam à vontade, além de estarmos aqui numa sala de estar, de conversa. Eu vou passar a palavra, nessa sequência, primeiro para o... Ai, meu Deus, que dificuldade, porque eu chamo ela de Lurdinha, não tem jeito. Então, Maria, doutora Maria de Lourdes, Lenice, Adriana e Corsino. Nós vamos fazer nessa ordem e eu tentar fazer alguns comentários no final, se assim for necessário. Então, Lourdes, por favor. Bom dia a todos. Gostaria muito de parabenizar a comissão organizadora do evento, a área de segurança do paciente enfrenta grandes desafios, e encontros como esse, certamente, organizam o conhecimento, estimulam a discussão. Onde eu passo, por favor? Aqui? Não foi. Bom, então, trouxe alguns elementos para a discussão da constituição de um comitê de qualidade e segurança do paciente da Fundação Oswaldo Cruz. Então, vamos começar discutindo um pouco o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O Programa tem como objetivos específicos extremamente desafiantes, porque esse programa está voltado para um conjunto de unidades de saúde, um total de 230 mil instituições, sendo que metade, mais ou menos, dessas instituições, consultórios isolados. Portanto, o desafio não é pequeno, é imenso para que ele tenha capilaridade. Então, vamos começar com o primeiro objetivo. Promover a implementação de iniciativas voltadas para a segurança do paciente. por meio da implantação de gestão de risco, gestão de risco e pela implantação de núcleos de segurança. Além disso, envolvendo pacientes e familiares nas ações de segurança, ampliando o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente, ainda estimulando produção, sistematização, difusão de conhecimentos sobre segurança e, de uma forma que eu gostaria de destacar, o fomento à inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico de graduação e pós-graduação na área de saúde. E aqui eu destaco os principais desafios e o alinhamento de todas as unidades da Fundação Oswaldo Cruz nesses grandes desafios é a tarefa de um comitê acessor. Por quê? Como é que podemos transformar a prática dos cuidados de saúde apenas pela transformação do profissional de saúde? Então, a sua capacitação, já lá na graduação, na formação do técnico e para todos que estão nos serviços de saúde, a extensão profissional. Pode passar. Bom, ainda o programa utilizou como estratégia o estímulo à implantação de protocolos de segurança do paciente voltados para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, segurança em cirurgia e anestesia, uso seguro de medicamentos, de sangue moderivados, identificação correta do paciente, comunicação adequada nos serviços de saúde, prevenção de queda e úlceras por pressão e uma transferência segura de pacientes, baseadas todas em evidências. São aquelas práticas de segurança do paciente altamente recomendadas ou recomendadas. Para que haja uma adesão dos diversos tipos de serviços de saúde em nosso país, é necessário naturalmente o conhecimento desses protocolos, dessas iniciativas e de uma técnica de incorporação na sua prática. Pode passar. Por outro lado, o programa tem um documento de referência que eu também trago aqui para a nossa reflexão. Esse programa, então, ele tem como eixos principais o estímulo a uma prática assistencial segura pela utilização de protocolos, focalizando as práticas de segurança, que os serviços de saúde tenham planos locais de segurança do paciente para o enfrentamento, claro, das barreiras, dificuldades e objetivos e metas sejam alcançados, por meio da implantação de núcleos de segurança do paciente e instância de coordenação das atividades de práticas de segurança naquela instituição e pela notificação de incidentes infecciosos e não infecciosos. Além disso, como já tinha destacado, o envolvimento do cidadão, que é uma tarefa um pouco simples para que ele conheça como deveria ser o seu cuidado, quais são o que possibilita uma prática mais segura, afinal, o paciente é o último obstáculo a um erro, a um evento adverso e a inclusão do tema no ensino e também o incremento da pesquisa. Pode passar. Bom, então, falar um pouquinho das atividades do PROQUADES. Pode passar? Em um contexto onde as boas práticas voltadas para a melhoria da qualidade, elas buscam orientar cuidados, práticas bem sucedidas por meio de evidências, precisamos das evidências que são produzidas em pesquisa científica, porque essa evidência é que vai indicar a prática que possa produzir um resultado efetivo. Próximo. Nesse sentido, foi criado o PROQUALES com o apoio da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério em 2009 e ele está estabelecido no ICICT. Pode passar? Qual é a sua missão? Contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde no Brasil em países de língua portuguesa, facilitando o acesso ao conhecimento, a experiências bem sucedidas e a tecnologias. Próximo. E quais são os principais processos e estratégias adotadas no PROQUAD? Primeiro, a disseminação da informação. Por isso, a forma de um portal, um portal de conhecimento. É a base técnica de apoio ao Ministério da Saúde e ao Programa Nacional de Segurança do Paciente. Também busca já atividade de produção de conhecimento. Temos uma presença bastante razoável nas redes sociais e também em portais institucionais e agências de notícias do Ministério da Saúde, da Fiocruz. Temos uma política de acesso livre e de recursos educacionais abertos, que é importante para que todos possam utilizar tudo o que é produzido, tudo o que é disponibilizado no portal. Trabalhamos em rede com os hospitais, principalmente os vinculados às experiências brasileiras, e buscamos parcerias internacionais. Próximo. O portal, então, ele está dividido em um conjunto de páginas, cada página como tema específico, cada uma das páginas tem um especialista como coordenador e responsável pela criação e alimentação dessa página. Pode passar? A página de segurança do paciente com temas de grande relevância na área, como cultura de segurança, sobre o uso de medicamentos, quais são os indicadores de segurança utilizados no programa em todos os protocolos do programa nacional de segurança do paciente e outros que estão já validados. Uma página de eventos adversos, parto e nascimento. Próximo. A de experiências brasileiras, aqui nós trabalhamos com a publicação de material utilizado, todo o ferramental, os indicadores de hospitais de excelência e hospitais acreditados parceiros do PROQUALIS. Todas essas práticas de segurança do paciente integram o programa e têm evidência de efetividade. Pode passar? Essa é a nossa rede de hospitais parceiros, alguns hospitais públicos, demais privados da rede de excelência. Pode passar? Também, como base técnica de apoio ao programa, participamos da elaboração dos protocolos do Ministério da Saúde. Próximo. Na produção também de vídeos, temos aí dois vídeos de prevenção de úlcera por pressão, já com 76 mil visualizações, o de higienização das mãos, 16 mil, e dois outros que estão em processo de criação. Na questão de produção do conhecimento, temos muitas aulas, vídeos, entrevistas disponibilizados no nosso portal. Próximo. Também, na produção de conhecimento, temos publicações próprias do Proquales, essas são duas, mas tem várias outras publicações. Próximo. No YouTube, então, como é que nós estamos, diversos vídeos disponibilizados, vídeos, webinar, conferências. Próximo. no SlideShare, nós temos muitas aulas publicadas nossas e dos nossos parceiros. Temos ainda a parceria internacional como a da Health Foundation, onde trabalhamos com a tradução de textos completos, todos voltados para a melhoria do processo e de processos de cuidados, que são extremamente importantes. e é importante destacar que nesse portal todos os conteúdos podem ser acessados, baixados, utilizados, desde que é identificada a fonte e o uso não seja comercial. Próximo. E aí, como é que nós estamos? Nós temos hoje já entre 15 mil a 20 mil acessos por mês. Isso mostra como as pessoas estão buscando informação. Próximo. muito obrigada. E ainda temos no Facebook mais de 7 mil inscritos, ali um canal de comunicação rápido, onde muitos especialistas buscam, trocam informações, temos divulgação de eventos no país inteiro. Então, creio que o alinhamento das diversas unidades da Fundação Oswaldo Cruz nos objetivos específicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, o Valcler, contribuiriam muito para o fortalecimento dessa área, porque o contingente de profissionais de saúde precisam ser capacitados, ter na sua formação essa disciplina, esse conhecimento, a produção de conhecimento gigantesca, essas práticas de segurança do paciente que precisam de evidências robustas da sua efetividade em nosso país, certamente a Fiocruz em conjunto e alinhada a esses objetivos, certamente trarão grandes benefícios à sociedade. Obrigada. Obrigado, Lourdes. Vou passar a palavra direto para a Lenice e a mesma tentativa de... Aliás, agradeço muito ao Lourdes que fizemos dentro do tempo, então, tentar manter essa dinâmica. bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, não é nada do que vocês estavam pensando, mas, gente, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, faço questão de falar o nome completo, porque eu acho que o nome de Evandro Chagas tem que ser sempre relembrado e homenageado, mas, ao mesmo tempo, dizer que foi um desafio e tanto pensar em falar alguma coisa em relação à segurança do paciente em 10 minutos. É muito difícil, ainda mais para quem está envolvido com esse tema, né? E depois, porque, na verdade, na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, nossa grande figura que representa essa área, que vem trabalhando há muitos anos e colocou o país, o Brasil, nesse mapa que até no início na apresentação da nossa atividade figuramos como um país que tem um estudo sobre eventos adversos nos hospitais, foi o professor Walter Mendes e, na verdade, ele, se aqui estivesse, traria contribuições muito mais valiosas e interessantes do que aquelas que eu vou poder trazer e compartilhar com vocês. Mas, de qualquer modo, eu já gostei dessa composição aqui e não tenho toda a desenvoltura da Lourdes para ir ali na frente e vou ficar tranquilamente sentada aqui no meu lugarzinho, embora eu tenha, se gostei da disposição, já fiquei com o pescoço um pouco duro de olhar para lá, mas, ósseos do ofício. Enfim, então, o que eu vim dizer um pouco aqui é que esse comitê, eu acho que ele tem um papel muito importante para uma instituição como a nossa, a Fiocruz, que o seu valor está em ter tantas e múltiplas unidades pensantes e inovadoras nas suas ações, mas, se, ao mesmo tempo, isso é um grande patrimônio que temos, também é uma grande dificuldade que a gente se reúna e consiga conjugar nossos esforços, nossas potencialidades. Então, essa iniciativa de pensar em estruturar um comitê que reúna todas as unidades da Fiocruz, eu acho que é uma tarefa bastante importante para quem quer trabalhar de uma forma efetiva, organizada e que traga impacto para os serviços de saúde, para o nosso tão combalido sistema único de saúde que permanecerá, sobreviverá. Então, o que eu trago hoje são algumas poucas informações sobre como a Escola Nacional de Saúde Pública vem trabalhando essa questão, muito em função do trabalho que o Walter Mendes vem desenvolvendo na escola e na área e na área de ensino a gente tem a compartilhar com vocês algumas iniciativas que são pensando um pouco, acho que você pode passar só o primeiro que tal como a Lourdes eu pensei da mesma forma. Você pode passar? Só um, só um de cada vez. Então, que nem a Lourdes, o pensamento dela foi se orientar pelos objetivos e de alguma coisa vocês vão sair daqui já na mente porque eu trouxe também os objetivos específicos que o programa traz e apesar dele ser de primeiro de abril eu acho que eles são para valer, eles não são de mentira, né? E a Fiocruz na sua missão e a própria escola e cada uma das unidades se vê nesses objetivos, como parte importante para a concepção desses objetivos. Isso fala tudo com aquilo que é a nossa missão, desde a difusão do conhecimento, de fomentar a inclusão desse tema no ensino, de divulgar isto para a população, que o conhecimento seja socializado e é muito nessa linha que a escola vem trabalhando. Então, em relação ao ensino, da introdução desse tema no ensino, essa tem sido uma tônica para nós, tanto nas disciplinas da pós-graduação estrito-senso, quanto também no lato-senso, que é uma área que a gente vem trabalhando bastante a questão da segurança do paciente. Já tivemos uma versão de um curso à distância de segurança do paciente, que eu considero que foi uma iniciativa bastante exitosa, porque ela auxiliou, de alguma forma, a vários hospitais estruturarem seus núcleos de segurança do paciente. Eu participei de algumas bancas da defesa, da apresentação dos trabalhos de conclusão de curso e todos foram, pelo menos aqueles que eu tive mais de perto para ver, foram experiências bastante importantes, então, acho que responde a isso, que nos é colocado como desafio. Já temos outras iniciativas, agora, nos próximos dias, a gente começa um novo curso à distância de segurança do paciente voltado para a rede de urgência e emergência, para o ano que vem já teremos outro, um curso de aperfeiçoamento para a área obstétrica, então, são várias iniciativas que a escola vem trazendo na questão do ensino, nessa linha da incorporação desse tema na pós-graduação, que é a nossa área de atuação. Pode passar uma? Isso, na verdade, é, então, tudo o que eu tinha para falar que hoje isso é uma modificação de uma estrutura feita pelo Paulo Sousa, que é de Portugal e que tem uma parceria grande, tanto com o Proqualis, quanto com a Enspi em algumas iniciativas, mas seriam os desafios que a gente teria na área da pesquisa, né? A gente precisa ter na área da segurança do paciente uma abordagem mais sistêmica e integradora de várias questões que precisam ser desenvolvidas e acho que é isso que talvez a gente precise se debruçar nesse comitê assessor sobre essas questões. Epidemiologia dos eventos adversos, isso ainda é uma questão para nós, nós ainda precisamos conhecer o perfil dos nossos eventos adversos nas nossas unidades, em especial nas nossas da Fiocruz, mas também desenvolvendo modelos para que sejam aplicados nas outras unidades de saúde. Investir mais na investigação das causas e as suas associações, na investigação e identificação dos riscos e perigos relacionados à ocorrência desses eventos adversos, na identificação de soluções efetivas, mas também sustentáveis, não basta saber que as experiências exitosas aconteceram em outros países ou em outros estados ou em outras unidades, precisamos fazer a tradução dessa experiência exitosa ao contexto nacional, local, dos nossos serviços, as adaptações que são necessárias, então adaptação de desenhos e soluções, precisamos ainda de todas essas nossas iniciativas, aprender a medir e notificar também eventos, isso tem a ver com a cultura da segurança que é um outro tema que precisamos ainda um grande investimento para saber como lidar com a questão da cultura do paciente, identificar elementos da cultura do paciente que são fundamentais para o desenvolvimento das iniciativas e isso tem muito a ver com as questões de liderança, trabalho em equipe e capacitação, isso tudo levando a uma última que na verdade essas coisas se articulam, mas a nossa capacidade de comunicação e a comunicação no sentido não é só de transmissão do conhecimento que nós os doutores conseguimos produzir aqui, mas é uma comunicação de ouvir o paciente dar voz ao paciente uma comunicação de dupla via onde nós falamos aquilo que estudamos aquilo que aprendemos mas também escutamos o paciente e inserimos o paciente nessa questão que diz tanto respeito a ele mesmo a segurança do paciente provavelmente ele terá muitas coisas a nos dizer sobre isso a próxima eu estou só acabando é só assim levantei questões na verdade você pode passar quem está passando então aqui são provocações pensando que vamos discutir um comitê assessor que temos algumas questões para pesquisa e para investigação dentro daquela roda de uma visão mais integradora e sistêmica dos nossos esforços um pouco pensando que precisaremos alinhar nossos esforços integrar as nossas capacidades e conhecimentos então essas são algumas questões que eu acho que vão merecer um pouco da nossa atenção durante os trabalhos nesse comitê ver a extensão e a natureza desse problema qual a incidência e prevalência nas nossas unidades falei um pouco disso da identificação desenho adaptação e teste das soluções pensando bem nos quais os custos e benefícios em adotar as propostas ou desenhar novas soluções quais são as soluções efetivas que de fato podem ser adotadas por nosso país nossas unidades como medir respostas e mudanças e uma coisa bastante importante como dar sustentação a todas essas iniciativas a competências e habilidades sobre esse tema nossos profissionais estão adequadamente capacitados treinados para lidar com esses eventos adversos e a lidar em grandes linhas não só identificar analisar mas também para resolver mas também para abrir essa questão junto ao paciente quais os métodos efetivos para trazer esse tema então da segurança do paciente com os profissionais e essa questão como aborda o tema com os pacientes e os familiares então acho que essas são as questões que a gente na escola vem discutindo tanto na orientação de teses de dissertações nas disciplinas que a gente vem desenvolvendo com os alunos e nos nossos próprios projetos de pesquisa são alguns hoje já em andamento e que a gente espera que possa contribuir com o resto das unidades da Fiocruz mas também com todas as unidades de saúde do nosso sistema era isso muito obrigada obrigado por a início passa a palavra para a Adriana um bom dia a todos e todas inicialmente também agradecer o convite para estar aqui nesse evento que está belíssimo eu acho que traz uma contribuição valiosa acho que para todos os eixos de assistência ensino e pesquisa onde a Fiocruz ocupa na atualidade e no contexto nacional de atenção à saúde e falo de um lugar onde eu ocupo como enfermeira do controle de infecção do Instituto Nacional de Saúde da Mulher da Criança do Adolescente Fernandes Figueira que na verdade é uma comissão que apoia algumas diretrizes da direção e que tem interfaces como um grande eixo transversal em várias áreas de apoio de assistência e integrado a outras comissões então assim segurança do paciente e controle de infecção são comissões imbricadas a gente não tem como pensar de outra maneira assim como a biossegurança a comitê de qualidade então essa conversa ela necessita acontecer dentro da instituição e fora da instituição também então assim eu trouxe algumas reflexões alguns desafios pode passar a formação em saúde acho que foi muito bem explanada anteriormente tanto na apresentação da doutora Leny como da doutora Lurdinha se puder chamar e acredito que como também profissional de formação que sou também sou participo de ações na docência a sensibilização dos profissionais ainda na assistência continua incipiente dado que a política nacional de segurança do paciente é extremamente nova nós temos aí três anos é um pré-escolar então ainda temos muito a avançar nessa política então na formação dos profissionais a gente ainda tem muito arraigado aquela política curativista pouco preventiva e aonde o profissional precisa exercer a cultura de segurança precisa ter no escopo da sua formação diretrizes que possam subsidiá-lo nas discussões práticas nesse sentido não só o fazer pelo fazer mas um fazer reflexivo e um fazer voltado pensando também como mais um elemento da sua prática a segurança do paciente então assim não adianta nenhum tipo de formação profissional seja farmacêutico enfermeiro médico ter em sua formação todas as diretrizes e protocolos clínicos guidelines atualizados e dentro do escopo dessa formação há de se pensar também em segurança do paciente como hoje também já tem sido incluído em algumas grades curriculares a prevenção de incidências então ela parte também por essa perspectiva a partir do momento que o profissional entende esse como um elemento de importância na sua formação e na sua atuação profissional ele também começa a ter um olhar diferenciado um olhar que vai privilegiar uma escuta atentiva que vai privilegiar a cultura de compreensão desse usuário não como sendo apenas um depositário de suas ações mas como sendo um elemento ativo e uma via de mão dupla na hora de receber esse processo de assistência e de cuidado com relação a qualificação também algumas ações importantes os cursos de formação a distância seja a distância ou presenciais eles são fundamentais porque eles fazem com que esse profissional ele também tenha domínio das políticas atuais das diretrizes de alguns protocolos de algumas boas práticas então tudo isso deve ser disseminado e eu acho que a Fiocruz tem grandes ferramentas para isso acho que o Proqualis é uma grande ferramenta as escolas de formação são grandes ferramentas e nós lá no Instituto Fernandes Figueira também temos um eixo de ensino e pesquisa nós temos mestrado doutorado especializações que também tem começado a pensar sobre essa perspectiva pode passar eu coloquei nos slides assim eu não vou passar porque o tempo é exíguo mas eu coloquei algumas imagens de ações da Comissão de Controle de Infecção então assim algumas eu vou chamar atenção outras vão acabar passando mas vocês compreendam que são ações que nós realizamos lá na unidade então também a gente tem que pensar numa visão de gestão implantação de um comitê assessor a gente tem que trabalhar com ferramentas de gestão pensar naquele roteiro 5H3 5W3H então o que será feito por que será feito eu acho que aqui já está posto a necessidade a urgência em se discutirem essas questões que são necessárias e vitais para a saúde da população que é a segurança do paciente onde quem fará então assim através de ferramentas de gestão também começar a desconstruir e avançar nesses desafios avançar nos indicadores a gente na prática a gente tem ainda ensaiado alguns indicadores de segurança do paciente mas isso fica como uma reflexão é claro tem as taxas de queda identificação do paciente taxas de controle de infecção que é o que a gente mais faz na comissão mas avançar nesses indicadores triangular esses dados entre as unidades Fiocruz tentar se conversar obviamente incentivo a pesquisas fomentos e o incremento dessa produção que tem alavancado mas ainda incipiente principalmente no âmbito nacional pode passar a divulgação de ações aqui dentro da Fiocruz precisamos nos conversar ter mais essa correlação até para que esse eixo de formação esse comitê assessor tenha ações efetivamente exitosas essa troca de experiências esse network talvez que fazemos em cada unidade e aí levando também transbordando para as unidades parceiras que são experiências nacionais internacionais e que possam ser aplicáveis e se tornarem sustentáveis viáveis como foi falado anteriormente a divulgação desses relatórios que também torna-se um desafio de grande importância mas talvez se pensarem um eixo comum de comunicação para que possamos ter um acesso único de informações e que isso também possa contribuir tanto na formação quanto na discussão e no avanço dessa política de atenção ao paciente e a segurança do paciente então assim já estou praticamente terminando pode passar então voltando aí um ciclo de gestão PDCA o tempo todo está reavaliando se isso gera resultados exitosos ajustando os processos redefinindo e repensando alguns protocolos adequados à prática assistencial brasileira porque nós temos protocolos internacionais exitosos mas que precisam de adequação precisam de validação testagem alguns instrumentos precisam ser validados por membros que tenham expertise no assunto até para que você tenha uma validação científica desses formulários desses bundles checklists e guidelines talvez avançar em ferramentas para análise de riscos não pensando não em incidente mas na prevenção de alguns riscos em saúde isso também torna-se fundamental e pensar uma coisa que conversando muito aqui com o colega Carlos Renato lá em loco e pensar na busca ativa desses riscos em formulários em ferramentas que possam subsidiar todo esse comitê na busca ativa de riscos em saúde o risco eu falo de um lugar que é uma unidade de assistência hospitalar mas que também tem uma área ambulatorial nós sabemos dos riscos riscos de queda e que tem toda uma particularidade que é um hospital especializado na atenção a criança recém-nascido e a mulher e nós encontramos dentro do escopo da política algo geral e que a gente acaba esbarrando em algumas especificidades quando tange a criança o recém-nascido e a mulher aonde nós descobrimos assim ah mas espera aí isso não está descrito puxa isso pode ser uma inovação puxa isso pode ser uma necessidade puxa isso vai me prevenir um incidente então são essas reflexões que eu queria trazer para vocês reforçando aí toda essa toda essa questão da necessidade de comunicação eu coloquei essa imagem que foi retirada de um manual da EBC mas um manual de implementação do programa nacional de segurança do paciente nos hospitais federais e que mostra que as comissões relacionadas na segurança do paciente elas tem trabalhos de interface muito estreitos então nós temos que trabalhar integrado integrado com o corpo clínico integrado com os pacientes que é para que essa comunicação seja efetiva e que gere realmente resultados exitosos e isso assim uma última reflexão isso tangencia a melhoria dos nossos processos de comunicação nos nossos micro-universos nos nossos macro-universos para que eles possam realmente transbordar para quem a gente quer que é a nossa comunidade a sociedade quem necessita da assistência bom aqui só uma imagem de finalização de algumas ações que nós promovemos lá no instituto a campanha nacional e mundial de higienização das mãos a gente faz todo ano e agradecer imensamente atenção fechando aí com essa imagem que é a imagem do quinto andar onde a comissão está sediada e fica o convite se alguém quiser um dia visitar fique à vontade para conhecer muito obrigada obrigado Adriana obrigado Adriana pode deixar aí a imagem do o pessoal fica mais estimulado aqui fazer visita e tal passar a palavra para o Eduardo Corsino direto você quer usar esse microfone bem gente primeiramente eu gostaria de agradecer muito a apresentação de vocês eu estou muito feliz de a gente estar conseguindo novamente juntar unidades da Fiocruz com uma discussão tão importante dessa tanto pro quales quanto a Ensp o IFF a INE a vice-presidência e assim eu queria dizer para vocês que o porquê dessa proposta dessa mesa que não tem mesa que é mais um semicírculo de conversa do que uma mesa de repente até uma ideia de trocar o nome dessa dessa configuração aqui mas assim o INE o ano passado junto com a vice-presidência a gente organizou o primeiro seminário onde a ideia justamente foi essa de integração das unidades da Fiocruz para trabalhar as questões relacionadas à segurança do paciente e graças a Deus a gente também conseguiu uma boa representatividade das unidades estava o pessoal do campo de fora do campo estava o René Rachô a Geu Magalhães e a gente conseguiu daquela discussão se produzisse dentro de uma oficina uma proposta de trabalho para ser desenvolvida que era justamente a formação de um instrumento que nos desse essa oportunidade de ter essa representatividade das unidades para que a gente conseguisse tocar a segurança do paciente de uma forma mais uniforme porque a gente viu naquela primeira das apresentações no ano passado que a gente tinha muitos avanços em determinadas áreas em outras áreas um pouco menos e um instituto se avançou mais em um determinado sentido e no outro outra coisa o Proqualis todos nós bebemos da fonte do Proqualis o tempo inteiro das publicações da Enf as publicações do professor Walter e a gente viu naquele momento que as unidades assistenciais tanto o IFF quanto o INE e os ambulatórios que a gente estava com determinadas dificuldades para a gente conseguir avançar mais não queria dizer que a gente não estava avançando em nada lógico que a gente conseguiu já desenvolver bastante coisa e a proposta que saiu dentro daquela oficina foi que a gente conseguisse avançar como um grupo como um conjunto então por isso esse ano se pensa nessa porque esse nome de fazer uma proposta de uma subcomissão que é justamente para a gente conseguir estar cada um dentro da sua especificidade lógico a Ensp tem a especificidade dela que ela é uma escola ela tem um centro de saúde o INE o EFF são unidades hospitalares e o Proqualis com toda essa divulgação de informações essa questão bastante interfaceada com o ensino e a ideia justamente Valcler é que a gente consiga junto levar para a presidência e eu acho que isso a gente tem conseguido bem a gente tem sentido essa porta aberta para esse diálogo com a presidência de que as unidades precisam desse apoio institucional para que nós possamos seguir juntos e todo mundo se sentir para trás e não se sentir sozinhos então a ideia da formação desse comitê acessor é a ideia de que a gente possa ter sempre esse contato entre as unidades essa integração ser uma integração permanente e não somente de ano em ano quando a gente conseguir fazer um seminário e que a gente possa levar para a nossa alta gestão tanto das nossas unidades Marília Cacá que está aí mas também para a presidência quais são as nossas necessidades o que nós quanto profissionais da ponta estamos sentindo por isso a gente pensou Elisa e o pessoal do núcleo Cheilinha desse tema desse ano de inovar para a segurança porque a gente vem falando da questão dos protocolos bastante de vocês já tem conseguido provavelmente desenvolver bastante dos protocolos dentro das unidades de vocês e aí vem algumas questões que esbarra dentro desse trabalho imenso que é a segurança do paciente que não se detém apenas na implantação dos protocolos mas também no que nós lá no INE temos trabalhado bastante com os nossos profissionais junto também com o IFF e com os hospitais parceiros a questão da gestão de risco operacional que vai muito além da implantação apenas dos protocolos e por que disso? Nós lá no INE começamos a perceber que não bastava apenas a gente ter o protocolo no papel ou implantado em algumas situações eu tenho 100% dos meus pacientes por exemplo com a identificação na internação mas quanto desses 100% que são identificados realmente são conferidos são checados essa identificação antes de fazer algum procedimento quantas vezes o meu profissional olha aquela pulseirinha ou aquela etiqueta antes de administrar o medicamento antes de executar um exame e aí a gente vê que passa muito além de só você estar trabalhando com o que a gente tem disponível hoje na literatura então a gente precisa estar inovando uma outra situação por exemplo que eu costumo citar é a questão da higienização das mãos há décadas acho que até mais que isso desde fora com quem falando de lavagem das mãos e por que a gente ainda tem essa quantidade tão baixa de adesão à lavagem das mãos a gente está fazendo alguma coisa todo mundo sabe lavar a mão acredito nisso a gente aprende na faculdade a gente aprende na escola a lavar a mão todo mundo sabe a técnica todo mundo sabe os cinco momentos mas por que que isso não é feito por todos então assim a gente precisa estar inovando a forma de se fazer isso de se pensar isso para poder realmente a coisa acontecer na ponta na prática porque a segurança do paciente não adianta estar o núcleo de segurança falando sozinho não adianta estar o ProQualis ou as escolas ou as universidades publicando sobre isso e não está acontecendo lá na beira do leito lá na hora de fazer um exame na hora da consulta então assim a ideia desse ano a gente trazer é justamente quais são essas experiências que estão acontecendo nas nossas unidades nas unidades parceiras que consiga como é que a gente consegue fazer com que o médico realmente consiga se sentir inserido dentro da segurança do paciente dentro do checklist da cirurgia segura e fazer com que realmente a enfermagem super sobrecarregada que tem às vezes um técnico de enfermagem com N quantidades acima do que é recomendado de paciente para ele para que ele faça mudança de decúbito o tempo inteiro e evite o seracopressão então a gente precisa repensar o que está disponível e tentar fazer uma forma inovadora para que isso realmente seja refletida na prática porque é na prática e é a experiência de quem está na prática que vai mostrar quais são as dificuldades e os entraves de se pôr em prática aquilo que a literatura nos traz e a gente lá no INE como eu não trouxe uma apresentação porque como era uma roda uma mesa de conversa eu não pensei em fazer uma apresentação mas assim eu tenho alguns relatos do INE como as colegas fizeram nas suas unidades partindo do pressuposto de que todas essas ideias dos protocolos e da gestão de risco da identificação do risco do monitoramento dos indicadores isso tudo passa pela mudança de cultura organizacional e aí nós lá no INE temos graças a Deus uma boa receptividade dos nossos profissionais de saúde em relação aos temas da segurança do paciente graças a Deus a gente tem conseguido avançar bastante lá e a gente tem trabalhado muito justamente com a questão da informação e trazer essa informação para fazer essa mudança da cultura dentro da nossa instituição a colega falou a respeito da será que esse profissional sabe fazer identificar esse risco trabalhar a segurança do paciente identificar o risco trabalhar o risco prevenir o risco e é o que a gente tenta fazer lá no INE a gente tem junto com o seminário uma dessas oportunidades a gente está fazendo essa mudança de cultura essa divulgação mas também nós temos trabalhado com capacitações dentro da nossa unidade as capacitações lá elas são direcionadas à medida das notificações que nós recebemos nós identificamos quais são as notificações que mais se pronunciam dentro da nossa unidade e aí a gente elabora capacitações para nossos profissionais para tentar reverter aquela notificação aquele trabalho e a gente tem conseguido fazer isso graças a Deus né Elisa com bastante empenho bastante esforço a gente tem conseguido fazer a gente tem trabalhado muito lá com o nosso pessoal e com o pessoal parceiro da rede sentinela da câmara técnica com os cursos tanto de gestão de risco operacional mapeamento de processos avaliação de risco ferramentas de qualidade gestão de risco inclusive com simulação realística que a gente tem conseguido fazer para tentar modificar essa forma também de levar as informações para o profissional eu acho que a gente teve uma experiência que não foi muito exitosa nessa forma formal de palestra de sala de aula né essa metodologia formal de ensino a literatura nos mostra que a simulação realística é uma uma das ferramentas mais adequadas para a educação em serviço e aí a gente tenta lá no INE utilizar essa metodologia para tentar conseguir chegar a ponta onde realmente os profissionais estão atuando a gente tem feito também muita parceria com as unidades como a Marília nos disse com o pessoal da TI a gente tem avançado bastante nos protocolos lá graças a nossa parceria com a TI amanhã vocês vão ver provavelmente quem tiver amanhã aqui uma dessas parcerias que é a inovação que nós vamos trazer para vocês que é o desenvolvimento de um aplicativo para a segurança do paciente a gente tem feito muito trabalho com o protocolo de comunicação efetiva junto com o pessoal da TI e não só com a TI que vem nos ajudando a hotelaria trabalha muito com a gente a CCIH o próprio ensino o centro de estudos nosso lá tem colaborado muito conosco e aí a ideia de a gente trocar essas informações e também não só com o nosso pessoal lá mas também com o restante das unidades da Fiocruz e também com os nossos colegas de outras unidades de saúde e aí pensando nessa nessa forma inovadora nessa forma diferente de se fazer foi que eu comecei a pensar refletir depois que eu vim do congresso da ONU que aconteceu em São Paulo há poucos dias que mais do que a gente tentar apenas identificar o risco saber o porquê que ele aconteceu aquele evento se a gente for olhar estatisticamente a gente tem não sei se chega a 10% das nossas atividades operacionais como um todo dentro de uma unidade hospitalar que realmente tem um evento adverso associado a ele então mais do que olhar para só os eventos adverso é a gente olhar para esses outros 90% de que deu certo dentro das nossas práticas assistenciais então quando a gente vê essa forma diferente de eu não ficar olhando apenas a falha e sim olhar o que nós fizemos que deu certo 90% das vezes que aquele processo foi executado e tentar replicar reforçar aquilo que está dando certo dentro das nossas unidades eu acho que isso é uma forma inovadora de a gente conseguir minimizar a quantidade de eventos que nós temos porque a gente tem feito capacitação a gente tem feito avaliações e a gente tem N publicações relacionadas a porque que o evento aconteceu o que houve na falha quais são as ferramentas que eu identifico mas e aí o que a gente fez de certo porque isso não é divulgado para que quem não conseguiu fazer o certo conseguir fazer também eu acho que é uma forma diferente a gente está pensando e é uma dica que eu deixo aqui para vocês e espero que isso traga algumas reflexões para vocês como trouxe para a gente lá do INE e a gente está tentando trabalhar em cima disso agora eu quero novamente agradecer a todos e passar a palavra aqui para o Valcler agradeço muito as perguntas de todos as respostas as questões infelizmente a gente não tem tanto tempo agora nessa mesa mas acho que todo o seminário a gente pode trazer essa discussão de volta muito obrigado desculpe pelo tempo mas acho que agradecemos ao doutor Valcler Angel Fernandes Lenice Costa Reis Adriana Teixeira Reis Maria de Lourdes Moura e Eduardo Corsino Freire nossos convidados dessa mesa nosso muito obrigado